Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela Rocha, mais conhecida como Dani Bolos das redes sociais. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que cobre um bolo com pasta americana. É um bolo fake, tá galera? Mas o mesmo processo pode ser utilizado num bolo verdadeiro, é isso mesmo. Olha, aqui eu tenho os produtos da Ana Paula Almeida, né? Vou utilizar os produtos dela, tem cortador para rosa, para as pétalas das rosas, tá? Cépala, suculenta, tá? A folha, gente, é muito bom esses cortadores. Tem silicone, olha, isso aqui é a sensação do momento, né? Vou mostrar para vocês como é que utiliza. Tem cortador de orquídea, vários tipos de silicone, rolinho para abrir pasta. Olha só esse kit que maravilhoso que ela mandou. Ó, Ana Paula Almeida, vem. Você pode pedir para ela colocar com seu nome aqui, ó, ela coloca, que eu estou usando com a logo dela, que é o maior prazer para mim, tá? Representando a Ana Paula Almeida. Essa faquinha para cortar pasta, tá? Vem todo esse kit. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como é que funciona. Esse aqui é a sensação, né? Esse é para as bolinhas, né? Aqueles Choco Power, ou esses Sprinkles da Wilton, tá? Você coloca aqui nesse compartimento, né? Para aplicar as pérolas no bolo. Por que que eu estou falando isso, né? Nessa posição aqui, você aperta e ele vai soltar a bolinha, ó. Tá vendo? Aí você gruda no seu bolo. Então, assim, por que que eu estou falando desse aplicador? Porque, por exemplo, eu mesma tenho dificuldade, eu mesma tenho dificuldade de aplicar a pérolas no bolo. Porque eu tenho deficiência nessa mão, mas eu uso o aplicador porque eu sempre coloco torto, né? Aquela coisa, você tem que apoiar, mirar no bolo. Então, assim, eu uso o aplicador. Facilitou demais a minha vida, tá? Eu já tenho meu bolo fake aqui, tá? Já tá no esquema. Já passei um pouquinho de água, né? Para mudar a minha pasta. Então, eu já amaciei a minha pasta. Eu estou usando pasta da Fine Line, ó. Tá? Maravilhosa. Já amaciei. Essa pasta é muito boa, porque ela vem como se fosse a vato, bem embalada. Parece que é dura, mas quando você amacia ela um pouquinho, ela já tá pronta para uso, tá? Fora que ela não racha essas coisas. Ana Paula tem tapete, para a gente poder abrir a nossa pasta, tá? rolinho, silicone, cortador, marcador, tudo tem na loja da Ana, tá? Depois eu vou deixar o contato para vocês. Ó, amaciei aqui a minha pasta, tá? Vou colocar aqui na posição, tá? Pousando em cima do tapete, porque aí não necessita ficar colocando muito amido, né? Ó, venho, mantendo a mesma pressão para abrir a nossa pasta, muito macia, venho, solto um pouco a minha pasta, tá? Ela tá bem úmida, bem macia. Eu vou utilizar um pouquinho de amido, ó, pra dar uma secadinha. Por que hoje eu resolvi mostrar essa técnica para vocês? Porque, assim, é... Antigamente a gente não usava ganache no nosso bolo, né? Porque para quinar, tem gente que utiliza ganache, vai fazer a quina, e com esses, esses utensílios, eu posso quinar o meu bolo sem necessitar passar ganache, né? Porque até porque fica mais caro, né? Cobrir o nosso bolo com ganache para depois jogar a pasta. A gente pode quinar com o próprio desempenadeira, que a gente costuma dizer aqui em São Paulo. Venho, vejo se tá soltinha, vejo aonde é a parte que tá mais grossa, né? Vou passar um pouquinho de amido. Passei um pouquinho mais de amido, né? E vou abrir um pouquinho mais. Uma dica muito legal, que eu vou mostrar para vocês, é aqui, né? Se o meu bolo, ó, eu meço assim. Se o meu bolo, aqui ele tem 15 centímetros, aqui mais 10, então dá 25. Com mais 10, 35, certo? Então, como é que eu faço para saber o tamanho que eu vou, até que tamanho eu vou abrir a pasta? Então, se deu 35, ó, até passou, né? A minha largura. Então, eu venho, ó, até passou. Então, já posso rolar a minha pasta e aplicar no bolo. Passo amido, né? Venho com todo o carinho do mundo, né? Olha como é macia, minha gente. Olha. Coloco o meu bolo aqui. No maior paciência do mundo. E venho e solto. Tá? Isso. Pega a minha linda, da minha desempenadeira aqui, Ana Paula, ó. Aí eu venho. Giro e venho. Maior paciência. Eu abri até demais a pasta, de tão macia que ela é, ó. A pasta boa é assim, ó. Ó. Venho, faço esse processo, né? Ó. Posso utilizar essa outra aqui, né? Agora, eu vou tirar o excesso com a minha faquinha, ó. Eu encosto aqui e venho, ó. Cortando. Achei aqui. Ó, venho cortando aqui, ó. Bem rente ao bolo. Top, né? Tiro todo o excesso de pasta. Ó. Aqui também, ó. A minha faquinha. O legal da faquinha é que a gente não agride nosso tabuleiro, tá? Ó. Não agride. Pode passar com maior... Tranquilidade, ó. Tiro o excesso. Ó. A gente utiliza muito bolo fake pra fazer concurso, né? Pra colocar na mesa de um casamento, um adversário. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso a desempenadeira, ó. Alisando. Ó. 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 E agora, deixa eu ver se está tudo perfeito, eu vou quinar o meu bolo. Ah, Dani, como é que você vai quinar? Eu faço esse processo aqui, ó, por isso que eu gosto muito, eu posso utilizar esse, dependendo do tamanho do bolo, encostar aqui e vir, ó, quinando o meu bolo, tá? Nessa posição aqui, mas como esse não alcança todo o meu bolo, eu vou quinar com o próprio, com o próprio desempenadeira, tá? Eu não sei como vocês chamam aí na sua cidade, ó, eu encosto e venho, ó, quinando com o meu desempenadeira, a pasta está bem macia, ó, deixa eu dar uma acertada aqui, a pasta está bem macia, ó, encosto e venho, ó. Olha só a diferença daqui pra cá, ó, olha só, aqui está começando a ficar aqui nada e aqui não. Aí eu venho, ó, venho, ó, e fica bonito, né, gente? Porque hoje em dia a moda é bolo que nada, né? Venho, tiro, encosto e venho, dou uma inclinadinha assim, ó. E vou terminando. Cuidado pra não beliscar demais, tá? A pasta está bem macia, tá? Ó. Olha, olha a diferença que já está dando, tá? A pasta está macia de macia, deixa eu consertar aqui assim. Deixa eu ver como é que ficou, com aquela alisada básica, né, que todos nós confeiteiros amamos fazer, né? Deixar o nosso bolo perfeito. Finalizando aqui, nossa quina, tá? Olha, galera, que nem eu falei, o mesmo processo pode ser pra bolo verdadeiro, tá? Eu faço também. Cubro com a pasta e venho fazendo isso com toda a paciência do mundo, né? Minha pasta está bem macia. Se estiver muito macia, eu jogo um pouquinho de abido, ó. Terminei aqui, usei esse utensílio lindo que eu amo de paixão mesmo, tá? E tem o cupom DANIBOLOS, DANI10, olha, tá como DANI10. Vocês fazendo a compra no site da Ana Paula Almeida, ou pelo WhatsApp, ou pelo site, usando o cupom DANI10, DANI com Y, tá? Tem 10% de desconto, tá? Olha, gente, ficou assim o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com essas maravilhas.